Entrena duas equipes Altos todos de azul e o Oeirense cachorro louco todo de branco Entrenada com o quarteto de arbitragem Vamos cantar o hino? É direto Vamos cantar o hino Peraí, bota a mão no peito Bota a mão no peito, é o hino Como é que pode, acaba a mamar no borde Ei, é aqui dentro Nada aí dentro Até que o hino Olha Pode armar A liberdade desafia em vosso peito a própria morte Ao pátria armada e do aratada, salve, salve Razio, um sonho intenso, um raio vívido Amor e de esperança a terra desce E o teu ser famoso risonho lípido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Esbola em pavio do forte colôs Seu espírito reflete essa grandeza Terra adorada Entre outras mil Vestou, Brasil Ó pátria amada Desfiro destes sobre as mães Gentil Pátria amada Brasil Agora o cumprimento dos jogadores Com a arbitragem E os jogadores da associação atlástica oerense Enquanto que o pessoal aqui está a gente na faixa Time do Altos Aí no caso é verde ou é azul? Camisa do Altos É verde ou é azul? Verde, né? Escalação É verde, né? Escalação dos dois times Primeiro é o árbitro Só vai estar bem aqui, peraí Fui Certo Escalando os dois times Do técnico Evandro Guimarães Começa o jogo com Marcelo Novo, modelo, camisa 1 João Carlos, lateral direito, camisa 22 Mimica Zagueiro central, camisa 3 Vinícius Leandro, quarto zagueiro, camisa 13 Jason, lateral esquerdo, camisa meia dúzia No meio campo do Jacaré Marconi, camisa 5 Tibiri, camisa 17 E Elielton, camisa 7 É cada nome, né, meu amigo? Camisa 9 Betinho, camisa 19 Bora, Manuel, fazer teu gol Oi, Início Vamos desencantar, Manuel Pode desencantar a camisa 9 Tava de aniversário ontem, né, ele? O cara vai estrear no meio O que ele tava fazendo a porção Aí o Manuel vai mais avançado, né? Ah, sim Escalação do Oirense No meio campo do Oirense No meio campo do Oirense aqui, ó De branco E um timezinho bom, né? Deixa eu ver, aqui é um joiço daqui Tá ali Milé Aqui, o Caio César De semeu De semeu De semeu O que tem um joiço daqui? Obrigado.